Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Hoje o dia deve ser de repercussões na Bolsa Brasileira, com os investidores ainda digerindo a mudança da meta fiscal anunciada pelo governo. Agora para 2025, o país deve perseguir um déficit zero. A nova meta é diferente da estipulada no arcabouço fiscal aprovado no ano passado, que previu um superávit de 0,5% do PIB no ano que vem. A mudança já repercutiu na sessão de ontem do Ibovespa e deve seguir pressionando o índice nesta terça. As atenções também se voltam para o dólar, que encerrou em forte alta aos R$ 5,18, depois de dados do varejo dos Estados Unidos, que apontaram para uma economia ainda aquecida. E a economia chinesa também está no radar, depois de divulgar um crescimento acima do esperado no primeiro trimestre. Na agenda de hoje, mais dados dos Estados Unidos e da própria China serão divulgados e podem fazer preço no Ibovespa. Balanços corporativos e o conflito no Oriente Médio, que mexe com as commodities, também seguem no foco. E a mudança na meta gerou ceticismo entre analistas, além de incertezas, com relação à possibilidade de entrega dos números previstos pelo Ministério do Planejamento. Para o secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, as reduções nas metas das contas públicas dos próximos anos são ajustes e correções de rota. Mas na avaliação de Felipe Salto, economista-chefe da Warren, considerando o cenário atual das contas públicas e sua trajetória, o país só deve alcançar, de fato, o déficit zero apenas em 2032. Lembrando que em 2023, duas agências de classificação de risco elevaram a nota do Brasil para um patamar dois níveis abaixo do grau de investimento. E para uma próxima mudança, a qualidade das contas públicas do país são cruciais, o que, de acordo com as agências, deve demandar mais tempo. Com tudo isso, o mercado já revisou para cima a estimativa média para a taxa SINIC ao final de 2024. Segundo o boletim Focus, que foi divulgado há pouco, a taxa deve encerrar o ano em 9,13%. No relatório anterior, a previsão era de 9%. Com relação à inflação, o mercado elevou a expectativa para o indicador no ano que vem, passando para uma alta de 3,56%. Para esse ano, o IPCA deve terminar com alta de 3,71%. O que também subiu foi a previsão para o PIB, passando de 1,90% na semana passada para 1,95% agora. Mudando um pouco de assunto, a economia da China acelerou mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre, dando um certo alívio para as autoridades chinesas sobre a situação de fraqueza do país. O PIB chinês subiu 5,3% de janeiro a março, superando tanto as expectativas de 4,6% de analistas, quanto a expansão de 5,2% observada no final de 2023. Nos últimos meses, o governo vem promovendo uma série de medidas para atingir a meta de crescimento de 5% para esse ano. Mas outros dados referentes a março, publicados junto do PIB, indicam que a demanda interna continua fraca na China, desacelerando o crescimento. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto às 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho